Pois é, em meio às paralisações, aumentou o número de escolas ocupadas em Londrina. Hoje cedo, um dos colégios, um dos novos colégios ocupados foi o Vicente Rijo, segundo maior do Paraná. Quem vai trazer os detalhes ao vivo pra gente é Lívia de Oliveira, que tem informações. Olá Lívia, boa tarde. Qual a situação nesse momento, hein? Olá Diogo, boa tarde, boa tarde a todos. Então, aqui em Londrina, de acordo com o Núcleo Regional de Educação, são 23 escolas ocupadas. Então, nesta semana, o colégio Vicente Rijo, aqui onde nós estamos, foi ocupado. O Barão do Rio Branco, que também fica ali no Jardim Petrópolis, foi ocupado. E também a escola Clélia Godoy. Algumas escolas, né, que tinham sido desocupadas na sexta-feira, como Albino Feijó, ali na Zona Sul, permanecem desocupadas, mas a Vani Ruiz Viesse, que tinha sido desocupada espontaneamente pelos estudantes, voltou a ser ocupada aí durante o fim de semana. Em todo o Paraná, são 350 mil alunos sem aulas, né? São 1.525 escolas aí que oferecem o ensino médio, e mais de 500 estariam ocupadas em todo o Paraná. A Secretaria Estadual de Educação decretou um recesso escolar a partir desta segunda-feira até sexta-feira. Normalmente, esse recesso, até em função de reposição de aulas e tudo mais, seria feito entre os dias 22 e 28 de dezembro. Então, esse recesso, que seria ali entre Natal e Ano Novo, no fim do ano, não vai mais ser realizado. O recesso vai ser tido como realizado nesta semana, e depois, então, os professores deverão, professores e funcionários, né? Deverão trabalhar entre os dias 22 e 28 de dezembro para repor aí esse conteúdo, né? Que não foi possível trabalhar durante essa semana. Hoje, nós também percorremos alguns cursinhos aí da cidade, e tem muitos alunos que, para não perder a oportunidade de entrar numa universidade pública aí por meio das cotas, eles continuam frequentando o ensino médio nas escolas estaduais, né? Nas escolas públicas, mas eles pagam cursinhos no período de contraturno para estudar para as provas aí do Enem, do vestibular, da UEL, por exemplo. Agora, os alunos que não têm condições de estudar aí, de pagar um cursinho particular para reforçar os estudos, esses estão realmente ficando sem aulas. O vestibular da UEL foi confirmado aí para este domingo, dia 23, o Enem, por os dias 5 e 6 de novembro. E esses aí, que são alunos de escolas que estão ocupadas, estão realmente ficando sem aulas. Em algumas escolas ocupadas estão sendo realizadas atividades culturais, mas não as aulas propriamente ditas. A gente não está filmando aqui os alunos a pedido deles, porque alguns têm menos de 18 anos, e daqui a pouco vamos conversar com o pessoal do Conselho Tutelar, que continua fazendo aí uma vistoria nas escolas, verificando quais são as condições desses estudantes. Muitas vezes os próprios conselheiros não podem entrar nas escolas, principalmente no período noturno, porque os alunos não estão permitindo que ninguém entra, mas os conselheiros estão aí alertando também os pais sobre a responsabilidade que eles têm sobre esses alunos. Se houver danos ao patrimônio, por exemplo, os pais são responsabilizados. E agora um pouquinho aqui no Colégio Vicente Rijo teve uma movimentação, porque alguns jovens, que a gente não sabe se são alunos ou não do colégio, estavam tentando pichar o muro da escola aqui do outro lado, ali na Avenida Higienópolis. Os estudantes que participam da mobilização correram para lá para tentar impedir qualquer ato de vandalismo, porque, segundo eles, eles são contra o vandalismo, estão cuidando da escola, e estão se manifestando aí realmente contra a PEC 241, que prevê congelamentos aí de gastos, né, pelo governo federal, e contra a reforma no ensino médio. Muito embora já tenham começado a surgir aí alguns... Aqui, ó, tem alunos aqui que estão pedindo para abrir. Nós estamos ao vivo. Caso você seja menor de idade, a gente recomenda, né, que não apareça. E está tendo confusão em alguns colégios, porque, por exemplo, na Zona Norte tem uma escola em que os alunos que compõem o Grêmio e muitos alunos da escola são contra a ocupação, porque eles querem continuar tendo aulas, né, principalmente porque estão aí, os do terceiro ano estão às vésperas aí do Enem, do vestibular da UEL. Mas existe uma pressão de alguns alunos da comunidade escolar e também de alunos de outras escolas para fazer a ocupação por lá. Inclusive, teve uma escola da Zona Norte que o presidente do Grêmio está pensando aí em renunciar, porque ele é contra a ocupação, mas estaria sendo pressionado por estudantes de outras escolas. A gente volta a falar sobre isso, então, daqui a pouco, com a presença de um representante do Conselho Tutelar. Até já.